Agora, pela Rádio Alto Uruguai, Filosofia da Vida, reflexões do cotidiano, convite Leida Rosa. Você que nos acompanha pela Rádio 106.1 de Maidá, também Rádio 92,5 de Três Passos, vamos aí para mais um ano de reflexões filosóficas, ou pelo menos baseadas em algumas ideias da filosofia, te desejando uma ótima semana e também um feliz ano de 2024. E no nosso primeiro programa, eu trouxe algumas ideias que nos ajudam a perceber o que realmente é a vida real. Entre o conto de fadas e a vida real, entre a luz e o escuro, há sempre as sombras. E como nós calibrarmos a nossa vida, a fim de entendermos as coisas como elas realmente são. Não basta viver. É preciso saber se a vida que estamos vivendo tem sentido. O que isso significa? A vida não é o tempo que passa, mas é o que nós vamos fazendo à medida que o tempo passa. Há uma exigência a mais no existir humano. Às vezes, temos todo o tempo do mundo para descansar e nós nos entediamos. Temos todo o tempo do mundo para trabalhar e reclamamos. Por vezes, estamos cercados de pessoas e nos sentimos sozinhos. A vida não é só o que nós fazemos. A vida não é só o que nós deixamos de fazer. A vida não é só o tempo que passa. Não vos parece que tem algo que sempre escapa? Nota-se que viver não é só se ocupar do trabalho ou de prazeres. Há na vida uma exigência que não é preenchida pela materialidade, pelo tempo do dia a dia. A vida quer elevar-se. A vida quer sentido. E aí? Como nós construímos sentido? Veja, estamos no terceiro dia do primeiro mês do ano de 2024. E o que nós queremos? Trabalho, saúde, dinheiro, família, paz, amor, verdade, justiça, enfim. Daria para enumerar um valor, uma quantidade imensa de valores. Agora eu te pergunto. Como seria se durante este ano todo dia fosse servido, servida a melhor comida, a comida que você mais gosta? Se todo dia, todo momento você escutasse a sua música preferida? Como seria se alguém que você mais ama ficasse te abraçando o tempo todo e a cada instante dizendo que te ama e buscando a sua atenção o tempo todo? Não sei para você, mas parecia, para mim, me parece sufocante. Enjoaríamos logo da nossa comida e ficaríamos entediado da nossa música preferida. Então eu te pergunto. O que é a vida? O que nós realmente precisamos? O que realmente é importante? Porque às vezes nós queremos que tudo dê certo. Às vezes nós imaginamos a vida como uma linha reta. Às vezes nós imaginamos uma vida onde tudo saia perfeitamente como planejado. Aí eu te pergunto. Como seria a nossa vida se tudo desse certo? Como seria a nossa vida se todo dia tivesse exatamente tudo o que nós queríamos? Mário Sérgio Cortella diz o seguinte. Para a vida dar certo, para nós termos sucesso, não basta que tudo saia como planejado. Para nós termos sucesso, para que a vida seja uma vida feliz, é preciso saber improvisar. Por isso, para 2024, preste atenção no seguinte. Talvez o sentido da vida que nós precisamos esteja no improviso. Talvez o sucesso, a felicidade venha da nossa capacidade de improvisar quando todo o nosso planejamento foi por água abaixo. E o mais importante, como diz Mário Sérgio Cortella, não se constrói jardins sentado na sombra cantando ó, que lindos. O jardim não se constrói jardins sentado à sombra. Então, destas várias ideias, eu te pergunto o que você quer realmente para o ano de 2024? Talvez o sentido da vida, mais do que nas presenças, o sentido da vida esteja e nós sabermos compreender as ausências.